Música 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 Eu já vendi para o Bergarão, tento fugir para mim assim a pananina seca, diz que eu curto o boflegio, eu me prendi na rede A cada uma pergunta o que era antigo Eu prometi que parede que ele gosta A voz enquanto dança E a voz do mirar o rio Se sou poder ver o do que meu irmão Com os nossos jovens ficam jovens A visita de mim, com as pessoas que eu não acionam Belelele, belelele 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 Belelele